Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Muitos não sabem, mas o mês de maio é o mês da solidariedade. Aqui na Escola Patrício, uma intensa programação promovida pela direção da escola, trouxe profissionais de diversas áreas aqui do município, que prestaram oficinas para pais e alunos aqui da escola. Nós estamos tentando resgatar alguns valores dentro de uma proposta de integrar dentro da escola toda a comunidade mesmo. Os pais, os alunos, os professores, num momento único para todos. Então a ideia era abrir para essa integração mesmo. A gente teve oficinas que participaram a mãe com o filho, então a mãe fez uma, os filhos fizeram outra. Nós tivemos uma oficina de culinária alternativa, que é para as pessoas que gostariam de rever a sua alimentação, substituir um pouco da carne vermelha, diminuir o carboidrato, que estão tomando uma consciência um pouquinho mais da questão da nutrição em si. Então nós tivemos essa participação da chefe Magda, que é a chefe de cozinha do restaurante Ancoradouro, nos dedicou essa manhã para repassar esse conhecimento. A doutora Ana Letícia, veterinária, fez um momento muito especial também com os alunos menores, um pouco sobre os pets, né? Porque é um animal, é um ser vivo e está sob a responsabilidade deles. Então ela trouxe a questão das zoonoses, né? Se a gente não toma água suja, por que o animalzinho vai tomar? Então a responsabilidade deles nessa questão, assim, foi bem enriquecedora. Tivemos uma de mandala também, que a mandala é toda um objeto mais holístico, assim, não é simplesmente um artesanato, ela trata da questão das energias, então além de ser um objeto de decoração, ele tem todo um significado dentro da nossa casa. Tivemos uma também de tapeçaria sustentável, onde tapetes são feitos com ponto de crochê e o fio é feito com camiseta velha, né? Então custo zero e é uma coisa que é uma cartinha na manga como fonte de renda, né? Futuramente, o conhecimento nunca é perdido. E também uma de beleza, que a professora Rosa Helena nos passou essa, também um grupinho bem grande, assim, de foco mais de adolescentes, né? De automaquiagem, de pessoa conseguir fazer seu próprio embelezamento. Tô achando muito legal isso aqui, eu vim com o maior prazer, eu me dispus a ver. Pra fazer, montei um cardápio, trouxe, ofereci essa oficina pra escola que eu já estudei aqui. Muito interessante até, eu tenho um projeto de oferecer oficinas pro básico da cozinha, pra usarem como trabalho, como emprego. Aprendi bastante, sim, hoje. No dia de hoje, gosto muito de culinária. Eu nunca cheguei a comer comida desse estilo, vegano, assim, mas adorei. Foi bem interessante, as crianças participaram, perguntaram várias coisas a respeito de cães, de gatos, de equinos. A gente teve uma conversa bem interessante sobre zoonoses, sobre saúde pública também, sobre saúde animal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, né? De passar pras crianças informações. Acho que a gente precisa de informação sempre correta pra poder saber o que fazer, né? Em determinadas situações. A ideia é aproveitar, usar o material, né? E reciclar, né? Porque essas meadas a gente encontra pronta. Tu consegue comprar em Porto Alegre, em lojas especializadas. Mas tu consegue confeccionar isso, né? Com o material que tu tem em casa. Pra mim foi bem interessante, porque eu já conheço crochê, até vários tipos, mas eu não conhecia a malha, trabalhar com a malha. E esses instrumentos que ela trouxe pra gente, pra poder cortar uma camiseta velha, pra te reaproveitar essa camiseta, e fazer um molho de malha, pra te fazer um tapete, ou fazer qualquer outra coisa muito interessante, bem interessante mesmo. Tchau, tchau.